Estou chegando aqui em uma casa do rapaz aqui Eu ia rodear por ali, mas disse que ia abrir a porta Aqui pessoal, quero mostrar para vocês a residência do Pedro A casa de Itaiba que ele está fazendo para ele morar Aliás, já está morando, mesmo sem tampar de barro Licença Pedro, entra aqui na sua casa Aqui pessoal, é um rapaz aqui que mora aqui Em Paraipaba Está fazendo essa casinha dele Só com a ajuda de alguém, Pedro, para fazer? Só de Deus mesmo, não é Pedro? Deu Olha pessoal, ele está batalhando aqui, lutando para fazer essa casa Já conseguiu muita coisinha, falta só tampar de barro Conseguir mais arrasar as outras portas, não é Pedro? É, mas já tem essa dali Tem essa dali, mas Para botar na parte da cozinha, não é? Pessoal, a cancária aqui A cancária do jumento Estou precisando um bocado de coisa Para colocar as coisas, não pode nem comprar a mistura Porque não tem, não tem a geladeira para botar Aí fica ruim as ferramentas dele trabalhar pessoal Aqui no interior, a gente conhece quando o homem é trabalhador Quando a ferramenta é limpa assim, olha Aqui não tem ferro hoje Só tem a terra porque ele estava trabalhando, eu e o Jair Domingo também Mas as ferramentas do homem tudo é limpa Estava trabalhando, vou mostrar aqui Aqui é o pote de beber, de botar água para beber É porque não tem a geladeira, né? É, no tempo mais antigo era assim Aqui é o pote de guardar água para gastar, olha Mostra essa panela aí Aqui é onde ele larra as louças, está aí a panela do homem Tem uma garrafinha aqui de botar o café Está aí a louçazinha dele Aqui é o fogãozinho de lenha pessoal, olha Ele cozinha aqui Ainda é melhor do que ele está morando nas carras dos outros, né Pedro? É Arrumou o cantinho dele, comprou este lote aqui Pagando parcelado, né Pedro? Pagando ainda Pagando de ragazinho parcelado Aí pessoal, ele está pagando terreno E aí vai tirar a madeira no mato, comprou também essas teias E vai indo devagarzinho Aí o que ele está mais precisando, pessoal, é da... Dão energia Dão energia, é E dão as geladeirazinhas É, que aí o resto dá certo, né Pedro? É, o resto a gente arruma devagarinho É Tinha alguém, algum Eu estava passando ali, fazendo uns vídeos ali Vocês vão ver os vídeos passados aí Eu estava filmando com essa mesma roupa que eu estou aqui Está aqui até o vídeo do remédio que eu estava Mostrando para vocês, ó Aí eu vim aqui Tinha algum amigo aí do canal que Queira dar essa força aqui O rapaz, a gente agradece, viu pessoal? Eu agradeço muito também Pois é Porque aí já é só O dinheiro para fazer a coluna, né Pedro? É, a coluna para botar o poste E a caixa, né? É Pois é Toda ajuda que vem é bem-vinda, viu pessoal? Vou deixar o meu Eu nunca fiz isso não Mas por causa do Para ajudar o rapaz aqui Eu vou deixar o meu O meu contato do Pix aí Na descrição desse vídeo Tá bom? Que é o número do meu telefone No zap Porque muita gente fala comigo Os amigos do canal, tá bom? Oi? Seguir eu vou embarrar Colocar o barro nas paredes, né? Pois é pessoal Logo logo o Pedro aí está Precisando aí de Ele vai embarrar aí a casa, né? Também nem água tem, né Pedro? Tem não Não tem água Mas é o jeito É Que com a energia Ficar mais fácil Em vez de arrumar as outras coisas Precisando uma coisa E é verdade mesmo, pessoal Nos dias de hoje A pessoa sem energia Não é legal não Morar aqui Olha solidão Solidão medonha No meio do interiorzão aí, ó Aí chega de noite Não tem energia Essas palhas aqui, Pedro É para fazer o quê? É para cobrir as paredes Fizer o barro aí Fizer o barro lá Ah, que é para quando chover Não derrubar o barro Olha aí, pessoal Aqui é a famosa palha virada A palha do coqueiro aí vira Segura aqui, Pedro As duas aqui Olha aí, pessoal Isso aí é as palhas viradas Antigamente o pessoal Até as telhas Para cobrir as casas Era feita assim, ó Aí era botado mais ou menos Nesse estilo aqui Aí a chuva caia por cima Mas dá certo Se Deus quiser Nome de Jesus Nome de Jesus E é isso aí, meus amigos Isso aí é mais um vídeo Foi um vídeo aleatório Cheguei aqui de repente Comecei a filmar Mas isso aí é para vocês Verem a simplicidade, né? Como ainda tem gente ainda Morando assim Em casa feita de taipa, né? E agora no ano de 2022 Está aí o rapaz Construindo essa casa para morar E está dependendo dos outros, né? Né? Pelo menos, graças a Deus Ele tem esse pedacinho de chão Que ele comprou Para pagar a peça lá E também está feita na casinha dele Um abraço aí E fique com Deus E nós estamos por aqui com ele, né? Quem puder ajudar esse rapaz aí É um rapaz que eu conheço É trabalhador Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito Tchau, tchau Eu também agradeço de coração Valeu